Como gerar um relatório de pontos? Basta clicar na aba pontos, relatório de pontos e definir qual período da data de inserção que você deseja, data de vencimento, tipo de operação, caso isso seja definido na sua integração, filiais, quantidade de registro por página e ordenar por mais recentes, mais antigos, com mais pontos ou menos pontos. Você pode emitir um relatório geral de todos os seus clientes ou pode emitir um relatório digitando o CPF de um cliente específico. Basta clicar em pesquisar e exportar. Vai gerar para você todos os dados completos em uma planilha em Excel.